Olá, meus santos amigos, tudo bom com vocês? Amigos do canal Soares News, deixa-me fazer uma pergunta a você. Você conhece a pastora, pregadora, missionária Camila Barros? Pois bem, se você conhece, o que eu vou te mostrar aqui vai surpreender. Camila Barros passou de todos e quaisquer limites possíveis. Ah, mas como assim? O que ela aprontou dessa vez? Camila Barros já vem se envolvendo em algumas polêmicas envolvendo dinheiro. Só que dessa vez é um pouquinho mais grave, um pouquinho mais grave. Eu quero mostrar pra vocês aqui. E pra isso, antes eu peço que você que chegou até esse canal já... Tá vendo que esse canal tem 200 e pouco inscritos? Pois é, esse canal aqui é um canal secundário que eu tenho. O primeiro canal tem 218 mil inscritos. Mas eu preciso que esse canal também cresça. Ah, como que eu posso lhe ajudar? Primeiro lugar, você dá o seu joinha, hein? Beleza? Faça um comentário. Eu conheço a Camila Barros. Me ajudou bastante. Agora, se você quer me ajudar demais, se inscreva e ative o sininho de notificações na opção todas. Assim, você receberá todas as notificações de vídeo que eu postar aqui. Certo, meus amigos? Pois bem, Camila Barros já vem se envolvendo em algumas polêmicas. Uma das grandes polêmicas que ela se envolveu foi que, há certo tempo atrás, vazou na mídia que ela cobrou aproximadamente 30 mil reais pra poder pregar a palavra de Deus fora do país. Também vazou por aí que o valor da sua agenda era altíssimo pra pregar aqui no nosso país. Alguns dementes, alguns debilóides falam o seguinte, mas elas têm que cobrar mesmo, eles têm que cobrar mesmo porque eles têm que pagar o valor da passagem, têm que pagar hotel, alimentação. Então, pra você que não sabe dessas coisas, deixa eu te explicar aqui, mais uma vez, deixa eu te explicar isso aqui. Quando alguém convida um pregador, principalmente o pregador famoso, o pastor que está convidando, a igreja que está convidando, paga a passagem de avião, de ir e volta, paga hotel, alimentação. E muitas das vezes, a igreja, que é uma igreja abençoada e rica, dá até roupas presentes pra esse pregador. Então não vem com essa palhaçada que tem que cobrar mesmo porque tem que sustentar a casa, tem que fazer isso e aquilo, que é sustentar a casa, meu filho, com o evangelho de Cristo? É isso mesmo? Não tá acreditando nisso que você tá dizendo, não. Mas, pois bem, muitas pessoas ainda defendem essa corja que cobra para poder pregar. Mas o que é que está acontecendo agora? Veja esse vídeo aí. Bom, eu vou falar uma coisa que a Camila Barros tá fazendo e com certeza eu serei processado depois de eu gravar esse vídeo aqui. Eu queria entender onde é que a Camila Barros acha o respaldo pra vender ingresso e porta de igreja. Aonde você viu que a casa de Deus tem que ser cobrada ingresso? Aonde, Camila? Pelo amor de Deus, mulher. Você é uma mulher de Deus, por que você tá cometendo isso? O evento Ouça é da própria Camila Barros, tá? Juntamente com o marido delas. E esse que é o valor que eles estão cobrando, ó. R$72,00 ou R$102,00. Os eventos Ouça da Camila são feitos em igrejas e estão cobrando ingresso. Agora, deixa eu explicar um negocinho. Aí muita gente deve comentar, esse irmão fala demais, viu? R$100,00, mas deve ter as camisas, né? Deve ter o lanche, deve ter o estacionamento grátis, deve ter até pizza depois do culto. Porque R$100,00 deve ter alguma coisa especial. Não deve ser só o culto, né, por R$100,00. Será? Vamos ver o que tem nesse culto aí. A conferência são três horas inerruptas de culto. Onde oramos com fervor, louvamos com intensidade, ministramos libertação, cura. Eu acho muito legal colocar cura num cartaz, porque cura só quem decide se vai ser curado ou não é o Espírito Santo. Mas tá, né? Se vocês acham que é normal colocar cura num cartaz, como se fosse um cardápio, hoje teremos cura, hoje teremos batismo no Espírito Santo. Quer dizer, será que a Camila que agenda, é ela que gerencia esse tipo de coisa? Não é o Espírito Santo, não? Então vamos lá, né? Seguindo. E mais duas porções puramente bíblicas. O que seria duas porções puramente bíblicas? Que até eu não consigo compreender isso. O que seria duas porções puramente bíblicas? Eu não sei, Camila Barros, você já foi a minha maior inspiração. Pra mim, você já... Pois bem, não é... Não, você não viu errado, você não tá assistindo algo fake, não. Não é, não é, não é. Cobrar ingressos para poder entrar na igreja, pra ouvir Camila Barros pregar. O ingresso, a área VIP tava cento e poucos reais, e a área normal ali, comum, você senta no meio da igreja ali, ou atrás dos bancos, você vai cobrar... Você vai pagar setenta e cinco reais, mais uma taxa de sete ou de oito reais, vai totalizar ali mais de oitenta reais, certo? Olha que coisa maravilhosa. Agora, ela diz... Eles dizem que vai ter milagres, batismo no Espírito Santo, e entre outras coisas. Você que é de São Paulo, me diga uma coisa, você tá vendo isso acontecer por aí? Porque isso vai acontecer em São Paulo. Você consegue me explicar um pouquinho melhor sobre isso daí? Porque tá um pouquinho difícil de acreditar. Tá um pouquinho difícil de acreditar. Mas me comenta aí se você ficou sabendo sobre isso, porque é inacreditável o que estão fazendo com o Evangelho, com a Palavra de Deus. achando que a Palavra de Deus é comércio, achando que a Palavra de Deus é algo a ser banalizado. Se vocês querem fazer congressinhos, se vocês querem fazer showzinhos de estrelismo, não mexe com o Evangelho no meio disso, não. A Bíblia fala que de graça recebemos, de graça temos que dar. Meu Deus, como que vocês estão fazendo isso com a Palavra de Deus? É triste. Mas esse é o vídeo de hoje. Que Deus em Cristo te abençoe. E até uma próxima.